E passando vergonha, porque foi além da capacidade dele, foi além do conhecimento dele. Bancou algo que ele não tinha condições de bancar. Aí depois tem que passar vergonha ou então simplesmente esquecer que a vergonha existe. Não está nem aí para vergonha. Então tem gente que é assim. Bom, você não tem problema então, se eu começar a discutir com você, chegar num ponto que você fala assim, não, peraí, eu não sei sobre isso. Não, não sei. Vou concordar com você. Vou concordar com você. Ou você fala assim, vou estudar mais para a gente brigar. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Eu vejo, eu vejo, eu estou sendo sincero. As pessoas já vão falar que eu já estou na sacanagem. É o seguinte, por exemplo, eu vejo um casal de dois homens na rua sabendo que um é o marido e uma mulher. Eu não sei o que cada um faz ali na intimidade. Eu nunca soube. Afinal de contas, um é marido e outro é mulher. Como é que funciona isso? Você vê, eu sou ignorante nisso. Eu não sei. Alguém que sabe do riscado vai chegar para mim, não, bicho, ali é assim, assim, assim. É cada um pouco, um pouco. Hoje é meu dia, dia para é de um, dia ímpar é de outro, tá? Ou é de um negócio, quem está com dor de cabeça vai, quem não está. Eu não sei, então, por causa dela. Já tem um assunto que eu sou ignorante total. E esse o Robertinho manda, esse assunto. Ah, eu sou amplo mesmo. É assim, eu consigo conversar dez minutos sobre qualquer assunto com qualquer pessoa. O problema é que dez minutos passam rápido e aí eu continuo aqui, eu tenho que ficar ouvindo, né? Mas também é parte do aprendizado. Pô, mas o Rubão, ele tem uma fonte de conhecimento infinito, assim, né? Onde você busca tanto conhecimento, Rubão? No Twitter? Não. Ah, para de graça. Buscava, então. Não, não, não. É no Twitter também. É. Olha, rapaz, olha só. Você é uma esponja. Você é uma esponja. Você anda pela rua, você é aprendendo. Eu passo ali, o cara, é como eu falo, o cara chega para mim e fala assim, porra, eu me formei em filosofia. Eu falei, porra, já consegue se formar em filosofia? O cara consegue se formar em filosofia? Eu sempre pensei que filosofia é uma coisa que via do cara. O cara se forma em filosofia. É a mesma coisa de falar assim, olha, eu me formei em craque, eu vou para a Europa agora, o meu passe vale cem milhões de dólares, porque eu me formei em craque, eu fui numa escola e me formei em craque. Não adianta, cara. O craque nasce pronto. O craque nasce pronto. Então é o seguinte, o cara, por exemplo, ele tirou uma licenciatura em filosofia de uma matéria que inventaram ali, cara, mas filósofo ele não é. É igual a historiador. O cara se licenciou em história, ele não é historiador. Historiador pode ser eu, você ou qualquer um. Você se dedica a alguma coisa com afinco, estudo, 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 você é um historiador. Você vai retratar a história dali para frente? É assim desde Roma, desde antes. Toda a nossa história é feita por essa. Os caras não fizeram, os caras não saíram, não foram numa faculdade e voltaram de lá. O cara é licenciado em história. Ele não é historiador. Historiador é algo mais complexo. Necessariamente o cara não precisa ir fazer faculdade nenhuma para ser historiador. E não é com o diploma de uma licenciatura de história que ele vai ser historiador. Sério? Você acha que se o cara fizer uma faculdade de filosofia e ficar cinco anos ali ralando, ele vai terminar e não é um filósofo? Claro que não. Claro que não. Mas ele aprendeu a pensar. Oi? Ele aprendeu a pensar. É, em tese. Em tese. Se ele entendeu o curso, ele tem que ter aprendido. É, ele recebeu, ele recebeu. Olha só, aí as pessoas vão pensar que eu desprezo o conhecimento. Não, eu não desprezo o conhecimento. Muito pelo contrário, o conhecimento você tem em todo lugar. Agora, o problema é que muitas vezes você vai em alguns lugares e eles colocam dentro de uma caixa e você fica difícil de pensar fora dali, porque contraria, que contraria o que você aprendeu. Só que, só que, o ser humano é classificado pela impermanência. A gente está sempre em movimento. A gente está sempre em movimento. O primeiro cara, o primeiro médico lá na escola de Viena, que disse que havia algo de errado, porque é que as parteiras tinham índice de mortes em partos assistidos por ela, baixíssimo, e os médicos, os cátedros, os picas, os bambambãs tinham índice altíssimo, falou assim, foi aonde, deu-se de cara com os micro-organismos, com as bactérias. Cara, o cara foi achincalhado de tudo quanto é forma, porque o pensamento até aquele momento não achava assim. Quem é você para, porra, é doutor fulano de tal. Porra, você está querendo dizer isso? Como? O cara cai em desgraça, muitas vezes. Por quê? Porque você foi para um pensamento. O presidente do Instituto de Patentes dos Estados Unidos, não sei se era presidente ou diretor no cargo dele, em 1900, ele falou o seguinte, a gente já pode fechar isso aqui, não tem mais nada para ser inventado. Caraca! Como assim? A gente não tem mais nada para inventar. O ser humano, nesse século que passou, já inventou tudo. A gente inventa coisas o tempo todo, Rubal. Ué, mas é o que eu estou te falando. Então, é o seguinte, como é que você pode encaixotar o pensamento? Como é que você pode encaixotar o pensamento? Sim, 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 concordo. O pai da modernidade é o Nikola Tesla. O Nikola Tesla, ele tem três períodos de engenharia. Ele nunca foi engenheiro. Ele foi estudar engenharia. Ele nasceu gênio, piroca, doido, com a fiação trocada. O cara pensava, ele andava em outro planeta, em outro mundo. Ao contrário de Thomas Edison, que é um picareta. Thomas Edison é um picareta. Rapaz, olha essa lâmpada que te ilumina. Qual a lâmpada que me ilumina? Essa daqui não, essa daqui não foi ele que fez, não. Não, essa daqui é vapor de sódio, alguma coisa. Por que o Edison era um picareta? Porque o Edison era um pilantra. O Edison era um cara... Ele roubou de Tesla as ideias? Não, não é que ele roubou de Tesla. Ele só roubou de Tesla uma. Porque o Tesla saiu da empresa dele. O que aconteceu? No final do século XIX, começo do século XX, a Europa passou por uma crise muito grande. E o que tinha na Europa? Foi até na época da migração pesada para o Brasil. Da imigração pesada para o Brasil, que vieram os europeus em massa, vieram para cá exatamente na virada do século XIX para o século XX. Havia muita fome e miséria na Europa. E o que aconteceu? Os Estados Unidos, muito espertamente, os empresários, começaram a atrair mão de obra. Por isso que veio aquela história de terra da oportunidade, terra das oportunidades, isso. E os caras começaram a pegar pessoas super talentosas, gente que estava lá à beira da fome. A gente com um nível cultural muito grande, com um nível de excelência muito grande. E o Tesla, ele trabalhava para uma firma do... Acho que do... Ele já trabalhava para uma firma da Edison em Paris, se não me engano, se não me engano. Isso aí é o seguinte. Ele trabalhava lá e ele foi recomendado e veio para cá. E o Thomas Edison chegou, pegou ele e falou assim, olha, nós temos problemas com esses motores aqui descer. Porque o Edison não acreditava na corrente alternada. Foi aí que ele foi engolido pelo Tesla, mas o Tesla era um... Eu estou falando assim, dinheiro não é inteligência. Dinheiro pode ser esperteza. Agora, dinheiro não tem nada a ver com inteligência. Então, o Tesla, ele chegou e falou assim, nós temos que melhorar o rendimento desses motores aqui, que ele tem um rendimento baixo. Se você fizer isso, você vai ganhar, vamos dizer, 100 mil. Não sei se foi 100 mil dólares, deu um prêmio assim, absurdo. O Tesla foi lá e dobrou o que ele pediu. Tipo assim, ele queria um rendimento 20% maior, o Tesla fez 40%. E chegou lá e falou assim, está aqui. Está aqui, Sérgio. Está aqui. Agora, meu prêmio. Você levou aquilo a sério? Aquilo é uma brincadeira nossa. Isso é história. Isso é uma brincadeira nossa. O Tesla virou as costas e foi embora. Foi embora. O Tesla chegou a trabalhar cavando buraco para passar a rede de cabos da Edison. na rua. O cara que tinha um físico de frango, fudido, porque ele sempre foi esquelético, e fez isso aí. Depois, ele foi para o... Depois, ele se juntou com o... Esqueço o primeiro nome dele. Westinghouse. Foi Westinghouse. George Westinghouse. Não sei. Estou esquecendo o primeiro nome. E foi aonde ele aplicou o conceito da corrente alternada e arrebentou com o Thomas Edison. O Thomas Edison tem milhares de patentes. A maioria deram roubada dos outros. A lâmpada dele, ele mesmo, nesse ponto, ele era humilde. Ele falava que a lâmpada dele foi um experimento... Então, eram mil lâmpadas erradas até dar uma certa. E não era só ele que estava desenvolvendo lâmpada. Eram outros. É igual a história da... Ele pegou o nome do projeto. Não, não, não. Ele foi o primeiro. Não, ele realmente funcionou. Não tira o mérito. Não tira o mérito. Ele fez a primeira operacional. Ele tinha uma equipe. Ele já era grande. Já era a... Ele já era uma potência. Então, é o seguinte. O... O Thomas Edison tinha outras pessoas tentando fazer a lâmpada. tentando fazer a lâmpada. É igual o pai da aviação. O pai da aviação, para mim, de São Tidumon. São Tidumon. Não são os irmãos americanos, não? Não. Arremessado até pedra voa. Existe uma relação peso. Existe uma relação peso. A catapulta também pode dizer que antes disso fez pedra voadora. Lá em Roma, ele tinha catapulta. Aquela pedra voa. Mas é legal pensar que os dois trabalhavam num projeto ao mesmo tempo em lugares diferentes do mundo. Não, não era só ele. Louis Barriot, outros tantos. Era uma questão de um chegar primeiro. O primeiro que colocou mesmo com testemunha, com todo mundo. Agora eu vou ali, eu vou ali nos fundos de casa e levo vocês três de testemunha. Ah, ele voou assim. Aham, voou assim. Tinha um trilho, tinha uma catapulta. A partir do momento que tem uma catapulta, acabou. Você está arremessando. É o que eu falo, arremessado até pedra voa. Não precisa ter aerodinâmica. Tem nada menos aerodinâmica que uma pedra. Então, ele fez isso aí. É assim, o Santos Dumont, eu acho que ele perde um pouco. Não perde, né? Lógico que não, mas eu falo assim, ele perde um pouco de visibilidade e às vezes por ser um brasileiro competindo com um americano em um mundo que aceita as ofertas americanas como mais... Não, não, não. Você entende? O povo americano que fez... O americano reescreve a história a todo momento. Faz um filme. O Big Brother, o grande...